É, você costuma deixar para comprar os produtos da ceia na última hora? Tem muita gente que deixa, né? E os economistas orientam antecipação nas compras para evitar aquele corre-corre danado e claro, para conseguir melhores preços. O que a gente fez? Para colocar tudo na ponta do lápis, a Viviane Santos foi atrás de algumas dicas para a gente. Nos supermercados encontramos diferentes perfis de consumidores quando o assunto é ceia de Natal. Tem gente que prefere comprar os produtos típicos da época, como peru, chester e castanhas, com antecedência. E tem também quem deixa para a última hora. O tempo que dá é quase na hora da ceia, então a gente pega no fim mesmo. Ah, não, eu já prefiro comprar já. Sempre com antecedência, né? Porque eu acho que os produtos ficam um pouco mais baratos. Faz muito bem quem se antecipa nas compras para evitar o corre-corre e encontrar bons preços, já que os itens mais procurados para as festas de fim de ano devem ficar mais caros com a proximidade da data. De acordo com a APAS, Associação Paulista de Supermercados, A previsão de aumento dos preços entre novembro e dezembro é de 12%. Segundo este economista, tudo vai depender das estratégias de venda de cada estabelecimento comercial. O que acontece é que o comerciante tem que sentir o mercado para ver se o mercado, quando estiver mais ou menos perto da data, vai ter um consumo maior, vai ter uma demanda maior ou não. Se tiver uma demanda maior, aí a tendência é que os produtos fiquem mais caros, porque provavelmente pode haver uma escassez do produto. Se a tendência tiver, assim, se a procura tiver menor, aí provavelmente a gente pode ter alguma promoção próxima do Natal, mas assim, não é nada garantido que isso ocorra. Neste supermercado, o quilo do Peru está custando aproximadamente 15 reais. E o do Chester pode ser encontrado a quase 23 reais. Já o quilo da castanha, assim, sem casca, está custando mais de 70 reais. A principal dica é procurar os produtos com pelo menos um mês de antecedência da data, já que as promoções são mais comuns depois das festividades. Toda semana você vai, você compra um pouquinho, aí na próxima semana você compra mais um pouco, até você ter aquilo que você quer. Porque se você dividir ao longo de um mês as compras que você vai fazer, a média vai ficar menor do que, de repente, se deixar para comprar no último dia. Mas esta nutricionista faz o alerta, nem tudo dá para comprar antes. Frutas e verduras, por exemplo, estragam mais rapidamente. Daria para comprar latarias, pêssego, encalda, abacaxi, algumas frutas secas também, uva passa, essas coisas dá para comprar com antecedência. Agora, uns dois dias antes, tem que deixar para comprar as frutas e salada de folha, porque isso é muito perecível, então ela não aguenta muito tempo. O primeiro cuidado, aliás, com tudo, é ver a data de validade. Porque a gente tem que lembrar que a gente só vai usar isso no final do mês. Fora isso, a gente tem que dar mesmo uma apertadinha para ver se ele está resistente. Se ele estiver amolecido, quer dizer que ele não está congelado. Então, a gente tem que ver isso também. E é bom dar uma olhada também na gôndola, onde ele está. Porque se tiver água empoçada, ou no chão, ou dentro dele, pode ser que tenha acabado a energia durante a noite e ele descongelou. O congelamento é essencial.